Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês os meus usados da semana. Gente, foi muita coisa! Acredito que foi mais do que a outra semana, que já tinha sido bastante, né? Levando em consideração que esses aqui foram escolhas fora do teste para o canal. Então esse eu quis usar, por estar com saudade, pela sensação que me deu aquele momento ali, eu quis usar esse, tá bom? Então vamos lá gente, vou começar com o Avon, vamos começar com o Avon, né? Eu usei esse aqui, o Attraction One, esse aqui, ó, que eu gosto bastante, não é muito falado, não caiu muito no gosto popular, talvez, né? Como o pessoal falou aí, por causa do preço, mas é um perfume muito gostoso, para essa época aqui, ele cai direitinho, não é cítrico, ele é cremosinho, é muito gostoso, gente, gosto muito, tem vídeo dele no canal aí, quem não viu ainda, tá? Continuando em Avon, eu tenho aqui o Pur Blanca Harmony, da outra semana para essa já deu uma abaixadinha, pouca, né? Mas já deu, é... porque é um perfume assim, gente, que eu uso como body splash, né? Ele não tem uma boa fixação na minha pele, a performance dele não existe muito na minha pele, mas eu gosto da fragrância, então eu dou uma reaplicadinha e tá tudo bem, tá tudo bem. Um outro que eu usei foi o da Fiorucci, esse aqui, o Miss Grey, aí, ó, foi comprado lá em Orinhos, quem acompanha o canal, né, viu? Foi comprado em Orinhos e agora eu sinto aqui, gente, ficou com cheirinho de lá, ai, a saudade aumenta, a saudade aumenta, gente, tá aqui. Miss Grey da Fiorucci, também tem vídeo dele aí no canal, quem não viu ainda, tá bom? Um outro que eu usei, esse aqui da Natura, vou pegar o Natura, águas de jabuticaba, bem fresco, depois do banho, mas eu, nossa, gente, mas passei, escorreu, parecia que eu não tinha, que tinha saído do banho, não tinha passado nem a toalha no corpo, de tanto que eu passei, ia de escorrer mesmo. Pena que tem uma, ele é passageiro, ele é passageiro, mas enquanto ele tá com a gente, ele tá gostoso, na minha pele, pelo menos, é bem passageiro a performance dele, mas é muito gostoso, gosto muito, sim, e que delícia, viu, que delícia, que cheirinho gostoso que ele tem, também acho que tem vídeo dele aí no canal, viu? Um outro que eu usei, que agora eu tô liberada pra usar, me liberaram, porque agora, né, já tem um outro frasco dele, que é o Muriel Aqua Essence Marine, e então agora eu tô podendo usar, porque tem um outro frasco dele aqui, a gente não consegue, chegou pra mim, gente, e eu gosto muito desse cheirinho aqui, inclusive tô usando ele agora, e tá, ai, que delícia, que maravilha, viu, que maravilha, adoro, adoro esse cheirinho, gostei demais, nossa, que gostoso. Um outro que eu usei agora, esse aqui é importado, é, agora não, né, que eu usei essa semana, eu comecei a usar, pra conhecer e falar pra vocês, esse, esse é a Tester, não tem tampa, da Elizabeth Arden, o Green Tea Pomer Granite, que é nada mais do que o Romain, né, gente? É um, um perfume de Romain, Green Tea Romain, ai, nossa, que frescor, que frescor, mas vou falar pra vocês dele com mais detalhe, tá? Me aguardem aí. Um outro importado, é, um que não tem muito, assim, tá, é bem fora do radar, é bem antiguinho meu também, que é o Yardley Iris, aqui, ó, ele é um eau de toilette, aí, tá vendo? Ele tem um cheirinho de iris bem gostoso, tem outras coisas também, sabe? Mas é um perfume, assim, bem confortável, bem gostoso, não é muito pro calorão, não, mas eu usei a noite, que eu tava com saudade de usar, e foi muito gostoso, muito bom, gosto muito desse aqui, viu? Um outro que eu usei, eu, ah, então, esse aqui tá no meu projeto Seca Frasco, gosto muito, que é o Ilia, aí, ó, já dei mais uma baixadinha nele, o Ilia tradicional, perfume elegante, eu fiz vídeo falando dele, depois usei de novo, porque gostei muito, eu gosto muito desse perfume aqui, gente, elegante, né, nossa, que performance, gosto muito. Um outro que eu usei também do meu projeto Seca Frasco, que inclusive, eu acho que até já, acho não, tenho certeza, secou, que é esse aqui, o Positano, da Parfum, ó, secou, ó, secou, gente, aí, pergunta se eu gosto, né, gosto muito, ó, secou, e depois eu vou separar pra mostrar como que tá indo, né, o meu projeto Seca Frasco. Mais um do projeto Seca Frasco, que eu usei, gente, tá, assim, muito gostoso, também já tá no finzinho, que é o Sole Blanc, aqui, de Johanna Kameala, que faz, às vezes, do Soleil Blanc, de Tom Ford, ó, tá no, deixa eu deixar reto, assim, tá no finzinho, no finzinho, adoro esse cheirinho. Um outro que eu usei nacional, é o da, esse aqui é o Enzo Salvatore, é o Apassionada, aí, dei uma boa baixadinha nele, ele tava mais aqui no outro vídeo, e ele é muito gostoso, gente, muito gostoso, nossa, ninguém fala deles, né, e eu gostei bastante, tá aqui. Um outro nacional, que eu usei bastante, também, que eu gosto muito dele, que deu uma boa baixadinha, que é o Liz de Boticário, essa caneta que vocês viram a chegadinha, e gosto demais, ai, que perfume gostoso, gente, deu uma boa baixadinha já, ó, tá no Projeto Seca Frasco, também. Um outro nacional que eu usei, eu falei de perfumes com cheiro de figo, e ele ficou na mesa, eu não mostrei ele, depois eu fui lá e usei, porque amo, que é o Suzette, da Granada, ah, que delícia de perfume, gente. Nossa, que perfume gostoso, ai, eu amo, sou apaixonada por ele. Tá aqui, o Suzette, da Granada. Um outro que eu usei, que eu tava, assim, sabe, com uma vontade de usar ele, porque ele é considerado o contratipo do Elissaabe, mas ele não é contratipo do Elissaabe Le Parfum, ele é contratipo do Elissaabe Couture, o do líquido verde, que a gente consegue usar mais ainda, e não tem aquele mel, e a gente consegue usar em todas as épocas do ano, ele é muito gostoso, que é o Lulu da Tera. Aqui, ó, dei outra baixadinha nele, muito gostoso, fazia um tempão que eu não usava, mas ele é pra essa época de calor mesmo, viu? Quem gosta do Elissaabe, mas não suporta aquele mel, não suporta aquela intensidade, que é uma coisa mais leve, um pouco mais floral, esse daqui é indicado, viu? Muito gostoso, muito bom. O outro da Tera, vou ficar nesse, que eu tô com saudade de usar as minhas bombas, muita saudade. Então, eu peguei um, que é contratipo de uma bomba, mas ele é um pouquinho menos intenso, então dá pra gente usar, que é o Ceres, que é o contratipo do Angel. Aquele Angel, estrelinha maravilhosa, que eu amo tanto, deu pra usar? Nossa, gente! Nossa, como eu gosto! Amo, amo esse perfume. Gosto muito do Angel, gosto, só que ele é intenso, né? Então, eu usei esse aqui pra dormir. O Ceres foi pra dormir. É, dormindo mais no fresquinho, né? Então, fica mais gostoso. Um outro, que é do Projeto Seca Frasco, é esse aqui, o 38, da Idem Parfum, que faz, às vezes, do Madame de Jean-Paul Gaultier, ó. Tá aqui, tá aqui já, ó. Faltou só esse pouquinho, gente. Tá no Projeto Seca Frascos. Ele é bem gostoso pra essa época também, viu? O importado, que eu usei, também por causa desse tempinho fresco, mas eu já quis um toquezinho um pouquinho, não, né, gente? Só toque doce, que é o meu Aqua Porfum. Não, é o Aqua Kenzo Porfum. Esse aqui, daquele frasco, que sempre, né, chama atenção. Aí, ó, já desci ele aqui, tá vendo? Muito gostoso. Ai, foi tão gostoso passar ele, gente. Ele tem uma, nossa, uma fragrância muito gostosa. Tem vídeo dele aí também, viu? Aí, gente, eu quis, alguns momentos, né, que tem esses dias frescos, assim, eu quis usar uma coisa mais adocicada, mas que não me enjoasse. Então, eu passei. Tem um aqui que eu ainda não falei dele no canal, e tem um que eu já falei. Vamos falar do que eu já falei. Que é o É de Comer Sorvete Napolitano da Thier. Nossa, gente, a gente consegue usar no verão esse daqui. Consegue. Aí, eu vou passar por cima, não tem problema. Ah, que delícia. Muito gostoso. Tem um cheirinho mesmo. Eu já falei dele aí no canal. Quem não ouviu, dá uma olhadinha. E não é de muitas borrifadas, viu? Não é, não. Hum, que cheiro gostoso. Ai, que delícia. E indo pra essa linha dos adocicados, eu peguei esse aqui, do Maracujá Brasil, Groselha Negra e Pera. Aí, olha, gente, o quanto que eu já usei ele. Nem falei dele ainda, ó. Nem falei dele ainda no canal. Mas eu vou falar, vou falar essa semana, tá? Porque ele é, assim, olha, eu gosto muito dessa casa. Gosto demais dessa casa. Gente, eu não sei quantos foram. Nossa, mas foi bastante. Se você se interessa por alguma coisa da Natura, compra através do link do Ananias, ou tá aqui embaixo, tudo que eu falar aqui tá aqui embaixo, tá? Você já vai na lojinha dele, e você tem o Ananias 10, 10% de desconto valendo pra janeiro. Tá acabando. Se você se interessou por alguma coisa da Avon, compra da Fabiana. O link dela também tá aqui embaixo, tá tudo ali, a lojinha virtual dela, tá tudo aqui as informações, tá? Compra dela pra ajudar a nossa querida, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma recomendação de vendedores pra vocês. Esse aqui é importado, esse aqui é... Tem a Thier, né? Nós não temos cupom de desconto, nada, mas eu recomendo bastante. Eu vou deixar todos os dados dela aqui embaixo, viu? Que tem perfumes de... Pelo menos os que eu conheci até agora é de muita qualidade, que foram dois. Tô conhecendo os outros pra falar pra vocês, viu? Ah, deixa eu ver... Não tenho mais nenhuma recomendação pra falar. Ah, tem sim! Tem da Urrana Kameala. Aqui. Esse tem cupom de desconto do canal. Você escreve lá, Perfume Nosso, e tem 10%, 10, não, 12% de desconto em qualquer compra. Você pode comprar um desse, ou 10, e tanto faz, né? Que você tem desconto. E tem o da Parfum também, né? Esse sim tem 10% de desconto, também escrevendo Perfume Nosso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dos meus usadinhos. Um abração pra todo mundo, e até o próximo vídeo do canal. Perfume Nosso de cada dia!